Pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é a de Nilson, de Vitória da Conquista, na Bahia No bairro de Lagoa das Flores Dei uma sumidinha aí, pessoal, alguns dias, né? Não fiz mais um videozinho Mostrando para vocês as mil maravilhas Das nossas hidroponia aqui na Bahia Principalmente no bairro de Lagoa das Flores, né? Na cidade de Vitória da Conquista Pessoal, todas as hidroponias A gente passa por dificuldades, problemas Às vezes a água em muitas localidades não são águas puras Às vezes a água contém uma salinidade alta E alguns outros produtos, né? Que nelas mesmas já contém Como o pH A condutividade já alta Às vezes Um magnésio alto na água E como outros e outros, né? Outra substância já existe na água, ela Água de poço e de cisterna E isso me tem trazido, né? Muitos problemas na minha hidroponia Fiz uma análise de água Em Campinas, né? Num laboratório em Campinas Veio a mostra A minha água realmente tem Algumas deficiências Que ela precisa ser estudada E hoje eu estou aí Com um pesquisador, né? É... Um técnico, né? Um pesquisador, um técnico Na área de água, né? De agronomia Que conhece a água aí Com o Mauro Ramos E ele me apresentou uma pessoa Essa pessoa está trabalhando Na minha água Para ver se consegue, né? Claro que vai conseguir Fazer É... Um produto Direcionado Às características Da minha água E nesse momento Eu quero mostrar para vocês Aqui Mesmo com muitas dificuldades No plantio Da hidroponia Com uma água elevada De condutividade elétrica Já com a água virgem Eu consigo plantar E muitas vezes No tempo quente, né? Vêm algumas deficiências Mas graças a Deus Que eu consegui superar Todos os obstáculos, né? Da quentura, né? Da temperatura elevada Claro que eu tive muitos problemas Mas consegui vencer Os problemas É... Do verão Hoje nós estamos no outono Mas mesmo assim No verão Consegui sobreviver Nas minhas hidroponias Estamos aqui Com as mil maravilhas Da minha hidroponia Aqui na Bahia Olha aqui Para vocês verem aqui Que alface linda, ó Olha para vocês verem aqui Que maravilha de alface Hoje não estou fazendo vídeo Mostrando a minha pessoa Porque o meu celular Quebrou A tela e A luminosidade das lâmpadas Fosca, né? Fosca um pouco As imagens Mas aí dá para vocês verem Olha que coentro Maravilhoso Olha que coentro Maravilhoso, ó Na nossa hidroponia Nós estamos aqui colhendo Todos os dias, né? Uma colheta abundante Uma colheta bem abundante De verduras, né? De coentro Alface E graças a Deus Que nós estamos abastecendo Os nossos mercados Com uma mercadoria De qualidade E até mesmo Digo para vocês Que nós conseguimos plantar Nós estamos conseguindo plantar Até mesmo sem agrotóxos Não gosto de usar o agrotóxos Porque gosto de levar uma verdura Com mais qualidade, né? Com mais saúde Para os nossos povos aqui Em nossa cidade de Vitória da Conquista Hoje nós estamos aqui Com oito estufas plantadas Já estamos chegando A um patamar de doze estufas, né? De doze estufas Nós estamos cada dia trabalhando Para crescer as nossas estufas Depois eu vou fazer um videozinho Para vocês ali Mostrando para vocês As novas hidroponias Que nós estamos fazendo Aproximar mais aqui Para vocês verem Que maravilha Aqui, ó O nosso coentro Olha o que vocês verem aqui Que maravilha Esse coentro aqui, pessoal É o coentro Da Hortiseris O coentro da Hortiseris Aqui, muito bom Às vezes você vê assim Um pouquinho amarelo Mas é por causa Da luminosidade da lâmpada Mas o coentro Está espetacular Verdinho, né? Coentro verde Uma saída de coentro Muito boa Para vocês verem aí Que maravilha O nosso coentro, ó Olha para vocês verem Que maravilha O nosso coentro Muito bom mesmo Olha para vocês verem Essa semana mesmo No sábado Para o domingo Eu saí da estufa E quando eu cheguei No domingo à tarde Que eu entrei na estufa Eu não acreditei O que eu estava vendo Gente, o coentro Avoou assim, ó O coentro pequeno Ontem mesmo Esse coentro aqui Estava pequeno Olha, hoje O coentro Como é que já está? O coentro já está Todo grande Já com a colheta Já para a colheta Olha para vocês verem Que maravilha Por isso que eu falo Que há mil maravilhas Da hidroponia Aí vocês verem Que maravilha Hoje nós estamos aqui Hoje é 24 Hoje é 24 ou 25 Meu Deus Eu acho que hoje é 24, né? De De março Do ano de 2021 Uma prena Quarta-feira Se hoje é quarta Hoje é 25 ou é 24, né? Fica na dúvida aí Mas é uma prena Quarta-feira Do ano de 2020 E um É Num mês de março, né? Olha vocês verem Que alface maravilhosa Que alface maravilhosa Aí as nossas alfaces Aqui na hidroponia Pessoal O vídeo está ficando grande Mas eu quero Nesse momento Despedir de todos vocês Dizendo que Estamos aí À disposição Muitas vezes Não tem aquele tempo Né? Suficiente Mas O tempo que eu puder Dar aí para vocês Mostrando para vocês Como plantar Como produzir a hidroponia Estou inteiro à disposição Eu sei que tem gente Já sentia falta Estava sentindo falta Dos meus vídeos Mas estou aí Mostrando para vocês Neste momento As minhas novas hidroponia Aqui no bairro De Lagoa das Flores Em Vitória da Conquista No bairro de Lagoa das Flores A de Nilson Aqui Mostrando para vocês As mil maravilhas Das nossas hidroponia O nosso zap É o 77 O DDD, né? E o zap É o 9 8824 8464 A de Nilson Despedindo de todos Um beijo no coração Que Deus abençoe